métrico no terminal. A presidência nos tem parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Presidência agradece a presença na nossa comissão de administração pública do prefeito de Coromandel, Fernando Breno. Muito obrigado pela presença. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passamos a primeira fada da ordem do dia, que discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário da Assembleia. Projeto de lei 1196-2023, em segundo turno, que autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais, doar o município de Carangolo e imóvel que especifica. Doutor e deputado governador Romeu Zema Neto, relator, avoca a relatoria e passo a emitir nosso parecer. Antes da emissão do parecer, gostaria de agradecer a presença da nossa comissão, da nobre vice-presidente da nossa Assembleia Legislativa, deputada Leninha, que está aqui ao meu lado e que eu fico muito feliz pela sua presença aqui e inobrece a nossa comissão no dia de hoje, nossos trabalhos. A proposição em análise, o projeto de lei 1196-2023, na forma aprovada em plenário, autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, a doar o município de Carangolo e imóvel 51 metros de frente, profundidade até o Rio Carangolo, situado na Praça dos Estudantes, naquele município, para a implantação da Praça de Alimentação e Espaço Público de Convivência para a comunidade acadêmica e a população em geral. Determina ainda que a elaboração dos projetos arquitetônicos, urbanistas e atividades, planejamento e execução das obras necessárias ao cumprimento da finalidade de sinalar, terão acompanhamento representando a comunidade acadêmica e a população local. Ademais, condiciona a eficácia da doação, a reurbanização e a manutenção do espaço de convivência. A conclusão nossa é que aprovamos, somos pela aprovação do projeto de lei 1196, no segundo turno, a forma do vencido em primeiro turno. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Na verdade, presidente, eu pedi para discutir só para verificar mesmo. Esse projeto passou pela comissão aqui no primeiro turno. Está autorizando a UENG a doar ao município de Carangolo o imóvel que especifica, no artigo primeiro, está exatamente fazendo essa autorização e descrevendo qual é o imóvel. Parágrafo primeiro, está dizendo a que se destina essa doação, que é a implantação da praça de alimentação e de espaço público de convivência para a comunidade acadêmica e a população em geral. No parágrafo segundo, está dizendo da elaboração dos projetos arquitetônico e urbanístico e as atividades de planejamento e execução das obras de implantação da praça e do espaço referidos. Não é o que eu acabei de dizer. Terão acompanhamento de um representante docente, de um representante discente, indicados respectivamente pelo órgão da direção e pelo órgão de representação do conjunto dos estudantes da UENG Carangola. E por um representante da população, indicado pela Câmara Municipal. O artigo segundo, a doação fica condicionada à reurbanização do imóvel e à manutenção do espaço adequado de convivência para a comunidade acadêmica e a população em geral. E o artigo terceiro, o imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio da UENG, se fim do prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não for dada a destinação ao qual nós estamos votando aqui. É o mesmo conteúdo que nós já havíamos aprovado em primeiro turno. Então, estou compartilhando as informações não só com os colegas, mas com a população em geral que acompanha os trabalhos da Comissão de Administração Pública. Se é que alguém conseguiu acompanhar o ritmo dos trabalhos do dia de hoje aqui na casa. Obrigada, presidente. Encerra-se a discussão. Em votação, senhores deputados, que a pró aparecer permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1.234 de 2023, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santo Antônio do Aventureiro, em mal que especifica. De autoria, deputado grego da Fundação. Ih, está dando prazo regimental. Relator, deputado Sargento Rodrigues. Como está no prazo regimental, retiro da pauta por pressupostos regimentais. Na terceira fase da reunião, recebemos requerimento de comissão 6.322, de 2023, 6.323 de 2023, 6.324 de 2023, 6.448 de 2023. Faremos a leitura e apreciação na próxima reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece, presidente, senhores parlamentares, convoca os membros para próximas reuniões extraordinárias de amanhã, 8 de dezembro, às 8h50 e também às 17h, ambas com os projetos de lei 2.885 de 2021 e o projeto 1.234 de 2023 determina a leitura da ata em certos trabalhos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto